Estiluz são centenas de ideias para você iluminar a sua casa. Está vendo aí? Lustre Strass, importado direto pela Estiluz. Tem também muitas opções de presentes. Você pode levar um abajur, você pode levar um arranjo, você pode levar um vaso. Olha, tem muita coisa importada e muita coisa também nacional. O detalhe, você paga tudo aqui na loja em três vezes iguais. É o preço à vista em três vezes iguais. Vem para cá. Começando a mostrar para você aqui, esse ventilador de teto Plafon 4 Paz na cor branca. Esse está saindo três pagamentos iguais de R$ 24,50, está legal? Agora aqui, olha, opção para a sala, tá? Ou para onde você quiser, claro, mas na sala vai ficar campeão. Um trilho halógeno completinho, três pagamentos de R$ 80,00. Aqui, iluminação sobe e desce. Aqui em cima, desceu. Florescente, ou melhor, incandescente ou florescente. Você regula a altura. Em acrílico super resistente, três pagamentos iguais de R$ 39,00. Agora vem para cá. Arandelas importadas e nacionais, tá? Vou te mostrar aqui o preço de uma importada, que é essa aqui. Você vê o detalhe, assim, tipo brazom, dourado, com vidro jateado. Três pagamentos de R$ 24,00. De segunda a sexta, das 9h às 20h, no sábado das 9h às 17h, e no domingo das 9h até às 2h da tarde, na rua Serra de Bragança, 650, no Tatuapé. O telefone é 293-5254. Muito estilo, muita luz, este luz. Vem! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.